Agora um novo presidente da OAB, Mato Grosso do Sul, é o advogado Mansur Elias Carmoschi. Junto com ele foram empossados Gervásio Alves de Oliveira Júnior, que é o vice, Marco Aurélio de Oliveira Rocha, secretário-geral, Vinícius Carneiro Monteiro Paiva, secretário-geral adjunto, e Steven Razuck, o tesoureiro. As diretorias da Caixa de Assistência dos Advogados e da Escola Superior de Advocacia, a ESA, conselheiros estaduais e federais também tomaram posse e fizeram o juramento. Eu acho que a advocacia queria algo diferente, né? Acho que já se demonstrou que a advocacia queria mudança, e toda mudança é instigante, realmente, desafiadora. Eu acho que nós estamos fazendo isso, trazendo o jovem advogado, né, que nunca administrou a nossa instituição. Nós temos advogados públicos na nossa diretoria, o que é raro, praticamente. Nós temos uma participação feminina muito interessante também, todos os segmentos da ordem, né? Elas estão presentes, vão fazer um ótimo trabalho. Como é o ano da mulher advogada, nós vamos investir muito mais nesse segmento, né? E eu tenho certeza que vamos ter um trabalho muito exitoso. Em seu discurso, Mansur disse que essa sua gestão será uma das melhores que já teve aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Ele prometeu trabalhar com uma forma compartilhada de diálogo, transparência, não só para os advogados, mas também para a sociedade e para a justiça. Uma salva de palmas a esse grande líder da sociedade e da advocacia sul-mato-grossense, Elias Mansur, que será, com certeza, o maior e melhor presidente da OAB, do Mato Grosso do Sul, de todos os tempos. Porque este é o desejo, a convicção de todos nós que fazemos a OAB, que cada diretoria seja mais realizadora e empreendedora do que as anteriores. Porque assim seguiremos firmes, mantendo o autoconceito da nossa entidade perante a sociedade e a alta importância da OAB para a valorização do advogado como instrumento de defesa do cidadão.